Bom dia, deputado Paulo Corrêa, presidente desta sessão. Gostaria de cumprimentar todos os colegas deputados, deputada Grace Jane, a imprensa aqui presente e dizer da alegria de receber aqui na nossa casa várias pessoas ilustres da nossa sociedade, de forma muito especial, do cooperativismo. E cumprimento aqui toda a diretoria da OCB, todos os presidentes de cooperativas aqui. Vejo o meu amigo Flávio, da Coopertax, e no teu nome, caro amigo Celso Regis, e também do nosso querido decano, que eu tive o privilégio de conhecê-lo quando servia a aeronáutica em 84, é o nosso querido doutor Galberto, cardiologista aqui da nossa cidade, do nosso estado, e da alegria de recebê-los aqui, mais uma vez, nesse período. Caro Ivan, Nil, vocês estão aqui para ouvir e presenciar a nossa sessão, mas de forma muito especial também, para ouvir o que nós temos para dizer em reconhecimento a tudo aquilo que o cooperativismo representa na vida de milhares e milhares de pessoas, não somente em Campo Grande, no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro. Mas antes de fazer aqui uma breve retrospectiva do cooperativismo aqui do nosso estado, do nosso país, eu gostaria, seu presidente, agradecendo aqui o nosso colega Roberto, que inverteu o seu tempo para que eu pudesse falar aqui hoje. Quero aqui fazer um registro e parabenizar o escritor jornalista Bosco Martins, ele que fez um livro em homenagem ao nosso querido e saudoso poeta Manuel de Barros e que será finalista do prêmio Jabuti. Ele que participa todas as vezes da Flibe, que é a Feira Literária de Bonito, na qual participa desde a primeira edição. O lançamento será na Praça da Liberdade a partir das 15h30 às 16h, com a presença do autor Jander Gomes, que também lançará o seu livro Uma Colcha de Retalhos. A participação dos autores será no espaço Café com Letras. O livro é finalista na categoria de Melhor Biografia Reportagem. Os autores vencedores de cada categoria recebem a estatueta e o prêmio de R$ 5 mil, exceto o livro brasileiro publicado no exterior. O vencedor da categoria livro no ano será premiado com a estatueta e o valor de R$ 100 mil. Foi uma grata surpresa, mas sabemos que hoje no mundo literário o legado do saudoso Manuel de Barros é uma referência obrigatória. Esse é o compromisso mais importante, o de compartilhar com o mundo cultural a memória desse grande autor do pós-modernismo. Isso me anima muito mais do que qualquer outra coisa, declarou o autor sobre a aprovação da inscrição do livro como finalista do prêmio. Portanto, aqui, seu presidente, gostaria de deixar registrado e caminharemos a uma moção de congratulação ao nosso querido escritor Bosco Martins por este livro que está recebendo aí como finalista o prêmio Jabuti. Esse é o registro que eu deixaria nesta manhã. Mas, seu presidente, primeiro agradecer aqui todos os colegas, caro doutor Galberto Celso Rezes, os 24 deputados e deputadas são signatários este ano da frente parlamentar em defesa do cooperativismo. A única do país. Eu acho que vocês deveriam até bater uma salva de palmas aqui para o cooperativismo do Mato Grosso do Sul. E eu, quando cheguei aqui, no primeiro mandato, eu lembro que o Reinaldo era deputado comigo, Pedro Kemp nos acompanhou nesse processo, Zé Teixeira também, Júnior Mock, e era, Paulo Corrêa, era frente parlamentar em defesa do agronegócio. E eu falei, Reinaldo, está faltando aí um adendo, está faltando aí a palavra cooperativismo. Porque eu aprendi há muito tempo que, quando você caminha, sozinho, você anda rápido. Mas, caro doutor Galberto, quando a gente anda juntos, a gente consegue ir mais longe. E o cooperativismo, ele tem essa filosofia, em nome de um bem comum, juntar várias pessoas, independente do crédito religioso, independente da sua formação acadêmica, independente da sua situação socioeconômica, mas em torno de um objetivo único. A probabilidade de você ter um êxito maior é muito grande. Portanto, foi com muita alegria que nós apresentamos essa ideia, essa propositura, e nós criamos ali já no primeiro mandato. Estou no quinto mandato. E todos os anos a gente faz menção a essa importante instituição que tem ajudado a desenvolver o aspecto pessoal, familiar, socioeconômico, ajudando a gerar emprego e renda e a desenvolver o nosso Estado, o nosso Brasil, e, por que não dizer, o mundo inteiro? Permite uma parte, deputado. Eu com muita alegria, deputado Zé Teixeira. Pois não? Deputado, parabenizar a V. Exª, que vem à tribuna hoje prestigiar um segmento dos que mais contribuem com o crescimento desse país, em especial no Sul. Porque a cooperativa, as de Santa Catarina, Paraná, aqui, aí subiu para o Mato Grosso. E hoje a importância da participação, de agregar as pessoas, orientar as pessoas, da participação das pessoas, ensinar como que cresce. Tanto é, essa semana passada, eu queria ouvir, eu vim ouvindo de Douraz, ouvindo o rádio. Aí estava falando da importância das cooperativas na vida das pessoas, em especial aquele que trabalha e produz alimento. Porque tem várias cooperativas de transporte e tantas outras, mas a cooperativa, como eu sou cooperado do Cicred, que hoje cresceu, que transformou num grande banco, que nasceu lá de baixo. E eu estava ouvindo o rádio dizendo o seguinte, tem algumas cidades do Paraná, olha a importância da cooperativa, do tema que o vossa excelente está tratando, que se as cooperativas saírem de lá, acaba a cidade. Então, a cooperativa é que é a cidade, a importância do setor, do cooperativismo, da participação das pessoas, que é onde consegue sair, às vezes, lá de baixo, por falta de orientação, instrução, conhecimento. E através do sistema do cooperativo, aprende, junta-se a outros e cresce. Esse é o setor do leite, do suíno e de tantos outros segmentos da sociedade. Quero parabenizar a vossa excelência e parabenizar também as pessoas, em especial o nosso presidente, que faz parte e nos honra com a sua presença no plenário. Muito obrigado. Eu agradeço, deputado Zé, e insiro 100% a parte de vossa excelência no nosso pronunciamento e já ouviremos um dos que mais enfatiza e mais acredita no cooperativismo, que é o nosso querido deputado Júnior Mock, que foi um dos que nos ajudaram no primeiro mandato, quando nós chegamos aqui em 2007 a instituir o deputado Marcinho Fernandes, que também fez parte desse processo, a criar a Frente Parlamentar em defesa, em apoio, em disseminar essa ideia tão bonita que é a união de todos em torno de um projeto comum. Deputado Júnior Mock, com a palavra. Deputado, professor Rinaldo, eu quero, em seu nome, cumprimentar não só os integrantes da frente, mas a todos aqueles que têm a responsabilidade de comandar, de incentivar e de construir em Mato Grosso do Sul e fortalecer o movimento cooperativista. É um movimento mundial e que, na verdade, é a soma, a soma dos esforços de todos que cooperam para poder fazer com que haja o desenvolvimento econômico e social de todos. Eu acho que o movimento cooperativista, a essência dele é o que de melhor tem hoje dentro da atividade econômica, dentro da atividade social, porque não vislumbra o lucro para o lucro, não vislumbra o movimento cooperativista que o cidadão vai crescer isoladamente, mas todos crescerem juntos. Eu falo que o movimento cooperativista, ele é muito similar a uma filosofia africana, o Ubuntu, onde sou o que sou porque somos todos nós. Então, o movimento cooperativista tem na sua essência a cooperação, a própria palavra do movimento, e seja isso. Então, nesse momento em que nós estamos discutindo aqui e no Brasil, e principalmente o senhor Zé Teixeira trouxe aqui no Paraná, um movimento muito forte. Eu, desde criança, meu pai foi um dos primeiros associados da Coamo. Na última segunda-feira, eu tive a oportunidade de estar em Campo Morão, junto com o senhor José Aroldo Galassini, um dos fundadores. Ele era funcionário da Carpa do Paraná, que é mesmo a Agraer nossa, e tinha uma empresa de planejamento agrônomo por natureza e foi convidado por um grupo para ser o presidente daquela que hoje é a maior cooperativa da América do Sul e que é uma das maiores do mundo. Então, graças a todo esse trabalho, toda essa dedicação de todos e a capacidade de produção do povo brasileiro, que é uma capacidade inata, o produtor nosso, ele é referência, se é uma área em que nós somos nós podemos dizer na atividade econômica, somos competitivos com qualquer nação do mundo e até melhor em vários aspectos, é justamente no agronegócio. E o agronegócio do Brasil, ele cresceu e se desenvolveu graças ao sistema cooperativista. Então, eu quero aqui parabenizar você como presidente da nossa frente parlamentar, mas parabenizar o Celso Régis aqui, nosso presidente da OCBMS, Organização das Cooperativas do Brasil em Mato Grosso do Sul, e a sua equipe. Aqui, de modo especial, a Dalva, minha amiga de muitos e muitos anos. Lembrando que a Dalva me ajudou a criar uma cooperativa lá em Coxim, isso há muito tempo atrás. Então, eu quero aqui reforçar e dizer da importância de nós trazermos para dentro da casa a discussão de temas relacionados ao cooperativismo, porque eu tenho certeza que em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, você tem um sistema que lhe apoia, você tem um grupo que se coopera e que fazem com que a renda possa ser melhor distribuída. Parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns por ser o nosso coordenador pela frente do cooperativismo. Obrigado. Obrigado, deputado Júnior, e também insiro no nosso pronunciamento. O Dia Internacional do Cooperativismo. O Dia Internacional do Cooperativismo é comemorado no primeiro sábado do mês de julho. Este ano de 2024 será comemorado no dia 6 de julho. O tema deste ano é cooperativas constroem um futuro melhor para todos. E o mote definido para ressaltar o papel fundamental dessas organizações na construção de um futuro sustentável, enfatizando o seu compromisso com a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. As comemorações no Mato Grosso do Sul acontecerão dia 4 de julho, celebração dos 45 anos da OCB-MS e 25 anos do SESCOP-MS. Dia 6 de julho será o dia C. Em Campo Grande, das 13 às 17 horas, na Associação de Moradores da Copa Vila II, será realizado atividades de educação financeira, oficinas, orientação de saúde, apresentações culturais, tênis de mesa, atendimento jurídico, auxílio na confecção de currículo, cinema, alimentação, entre outras atividades. Além de Campo Grande, também acontecerá no mesmo dia ações equivalentes nas cidades de São Gabriel do Oeste, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Beaudápolis, Bataipurã, Corumbá, Angélica e Maracajú. Deputado Zeca. Por favor, só para contribuir com o pronunciamento que a V. Exª faz, acerca de uma temática tão importante como essa do cooperativismo. Eu entendo e respeito o cooperativismo. Foi exatamente no meu governo e por esse entendimento que vieram para cá as principais cooperativas que hoje atuam no Mato Grosso do Sul. A LAR, como chama outra grande aí, a LAR e outras importantes para o Estado. Agora, hoje eu entendo que o cooperativismo não pode ser só para os grandes, não pode só a LAR ou a outra, ou a outra, ou a outra. Tem que ser também para o cooperativismo, o cooperativismo tem que avançar do ponto de vista da agricultura familiar. É exatamente entendendo isso que o governo do Lula resolveu lançar no Pronaf, no Plano Safra da Agricultura Familiar, o programa coopera mais. São 700 cooperativas no Brasil que vão ser apoiadas com gestão, com crédito, com agroindústria, acesso ao mercado e fundo garantidor. Aliás, confirmou a agenda com o ministro Jaime Verruck para hoje à tarde e uma das coisas que nós vamos dizer para ele que nós queremos do FCO, que normalmente vai só para os grandes, 15 milhões para financiar toda a reestruturação dos armazéns granelheiros lá da Itamaraty, que é modelo de assentamento para o Brasil, para que lá que tem quatro cooperativas você possa ter um armazenamento adequado. São 55 milhões para a cooperativa central, para custeio, 50 milhões para a agroindústria, 33 milhões para industrialização, para ampliação do crédito, para a cooperativa singular, de forma que nós possamos fazer com que, meu querido Rachoca, os pequenos produtores também possam se organizar e ter as suas cooperativas. Obrigado. Parabéns pelo pronunciamento que faz. Eu agradeço, deputado Zeca e Ciro, também no pronunciamento. E, recentemente, não quero aqui fazer uma defesa pelo fato de Rose ser minha irmã, mas todos aqui sabem da dificuldade dos pequenos, inclusive, terem acesso a esse dinheiro do FCO, subsidiado pelo governo federal, porque não tinha como dar em garantia um bem. E esse fundo garantidor, através do FAMP, que vem lá do Sebrae, foi um bilhão de reais, deputado Amara, que os pequenos, não estou falando só de cooperativa, mas os pequenos empresários, o que tem uma MEI, que não tinha como dar acesso, porque para você ter acesso ao FCO você tem que ter dois por um. Então, imagina a pessoa que está no camelódromo, que vende capinha de celular, ele para ter 50, 100 mil reais para fazer a capital de giro, como que ele daria 200 para garantia? Não tinha como. Então, agora conseguiu um bilhão pelo FAMP, que vem lá do Sebrae para oxigenar o pequeno, que, na verdade, quem mais gera emprego realmente no nosso sociedade é o pequeno. É como a agricultura, o alimento que chega na nossa mesa, 70% vem da agricultura familiar. Então, que bom que isso está socializando, permitindo com que o grande cresça, mas também permitindo com que o médio e o pequeno também tenham acesso. É dessa forma que a gente vai ter uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, acima de tudo, mais equilibrada. Mas eu continuo aqui fazendo a retrospectiva do que hoje é o cooperativismo no mundo, tanto no Brasil e aqui no nosso Estado. Hoje, 3 milhões de cooperativas existentes no mundo, mais de 1 bilhão de cooperados, ou seja, 12%, deputado Zeca, 12% da humanidade fazem parte de uma cooperativa, 280 milhões de empregos gerados, e as 300 maiores cooperativas do mundo faturam 2 trilhões e 500 milhões de dólares. No Brasil, mais de 4 mil e 600 mil cooperativas, 20 milhões e 500 mil cooperados, ou seja, 10% da população brasileira, deputado, quase que eu já promovo o doutor Galberto, deputado Galberto, 10% da população do nosso país estão aí inseridos em uma das tantas milhares de cooperativas. 524 mil empregos gerados pelas cooperativas e 53% da safra de grãos no país é originada por um produtor cooperado. E as cooperativas e crédito, a qual eu faço parte em uma delas, que é a nossa querida Cicredi, que começou ali juntamente com Celso, com Galberto, com Ivan, que estão aqui hoje, que muitos meio desconfiados, porque a gente dá, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E todo mundo ali meio assim, e olha o que virou a Cicredi, o FMS. Uma referência, com todo respeito, às outras instituições bancárias. E no final do ano passado, alguém me ligou, queria saber, Celso, se eu queria aplicar. Eu tinha, acho que 20 mil reais lá, na minha conta. Eu falei, mas eu tenho esse dinheiro aí? Ele falou, tem. Eu quero saber se o senhor vai querer aplicar, se o senhor vai querer sacar. E foi num momento bastante oportuno. E aí, eram aqueles dividendos. E eu fico a perguntar, qual é, deputado Paulo Corrêa, a instituição bancária deste país que te liga dizendo, olha, você tem aqui um recurso que é a somatória dos dividendos? Isso não existe. Somente uma cooperativa tem essa grandeza, esse espírito de solidariedade, meu querido Riquito. É por isso que a gente está aqui já, no quinto mandato, falando para Mato Grosso do Sul e para o Brasil, para o mundo, porque hoje estamos interligados. É possível que tenha alguém lá na Austrália, nos assistindo, nos vendo, que é um grande caminho para resolver, para minimizar, para mitigar problemas. É uma cooperativa. Então, hoje, 10% da população faz parte da população brasileira. 137 cooperativas existentes hoje no Mato Grosso do Sul, 137, deputado Zeca. Então, aqui tem grandes, tem médios, tem pequenos, 137, está atendendo praticamente todas as áreas da nossa sociedade. Mais de 14 mil e 500 empregos gerados. Deputado Rachioca, a Vossa Excelência foi prefeito de uma cidade que é uma das, está entre as cinco maiores do nosso Estado. 14 mil e 500 empregos gerados. Olha só, quais são os municípios que têm isso? Apenas Dourados, Campo Grande, talvez Corumbá, Três Lagoas. 14 mil e 500 empregos gerados. E 579 mil 950 sumatogrossenses hoje faz parte de uma cooperativa. Ou seja, nós estamos quase 2 milhões, olha aí, praticamente quase que 27% da população sumatogrossense faz parte de uma cooperativa. Ou seja, proporcionalmente falando, bem maior do que em nível nacional. Em seu papel de inclusão social e econômica, o cooperativismo pode ser considerado o modelo de negócio mais viável para o desenvolvimento de cidades e comunidades, baseadas na união de pessoas e trazendo soluções por meio de atividades econômicas para a melhoria do bem-estar social da comunidade em que se inserem. O cooperativismo é um modelo societário que quebra a barreira entre o econômico e social, com forte presença do trabalho colaborativo e de esforço conjunto. As cooperativas nascem para resolver problemas coletivos e têm em suas raízes o senso de comunidade, a transparência e a sustentabilidade e a integridade. Portanto, caros colegas deputados e deputada Gleice Jani, a minha alegria de saber que, em que pese estarmos em partidos diferentes, de ideologias diferentes, de créditos religiosos diferentes, mas tem algo que nos une aqui. E o que nos une aqui, nesse momento, é muito maior do que aquilo que nos separa. Portanto, é nesse momento que eu externo aqui a minha gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que acreditaram que, através do cooperativismo, nós podemos, sim, promover um Estado mais justo, mais fraterno, mais solidário, porque um dos princípios do cooperativismo é esse espírito solidário. Eu até imagino que o precursor do cooperativismo, o deputado Kemp, no mundo, eu acho que ele lê o livro sagrado, porque tem uma parte que diz, Vossa Excelência, que teólogo, eu conheço só um pouquinho do livro sagrado, que diz que é mais difícil quebrar o cordão de três pontas. Mais à frente, alguém lá no Salmo diz que, olha com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a unidade em torno de um projeto comum nos dá a possibilidade, uma força maior para a gente alcançar os resultados que todos nós queremos. Portanto, parabéns, Celso Regis, meu querido presidente da UCB, parabéns toda a diretoria, todo o cooperativismo aqui hoje representado por vossas senhorias, e quero aqui convidar a todos a estar participando aí no dia C, lá no bairro Copa Vila II, e dizer, Celso, hoje eu estaria em Paranhos. Houve um equívoco aí, não da minha assessoria, mas por parte deste que vos fala, e eu vou deixar para ir amanhã de madrugada, sai três horas da manhã para assumir um compromisso, uma entrega de uma emenda de 100 mil reais, aquele município que me abraçou desde o meu primeiro mandato, e eu mudei tudo por conta desse compromisso que eu havia passado batido à noite, onde a gente vai estar comemorando, e agradecer a todos vocês aqui nesta manhã de quinta-feira, na certeza de que juntos nós vamos caminhar mais longe. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente, obrigado, deputado Júnior Mock, deputado Zeca, deputado Zé Teixeira, que nos apartearam, tenho certeza que vossas excelências representaram naquele microfone o sentimento que paira no coração e na alma dos 24 deputados que são signatários dessa frente parlamentar em defesa do cooperativismo aqui no nosso Estado. Muito obrigado a todos.